E aí galera, beleza? Michael na área. Galera, eu vim trazer um jogo pra vocês aqui, é o Castros Thorn. É um jogo muito bacana, galera. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Nossa! Primeiramente, galera, eu vou pedir a vocês que deixem sempre aquela checada na playlist pra poder achar o que tem no canal, beleza? Eu vou aqui mostrar pra vocês aqui, galera. Primeiramente, eu vou fazer, eu vou tirar um pouco da música. Porque a música atrapalha eu conversar com vocês. Já teve lance de... Só tirar um pouco da música só. Deixa eu ver aqui, tá? Só um pouco da música. O resto demais pode deixar de boas. A música atrapalha eu conversar com vocês. Então, galera, é o seguinte. Pedi a vocês que deixem aquele joinha, galera, no vídeo, beleza? E no final do vídeo, vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Partiu pro jogo. Vamos botar aqui o modo single player mesmo, galera. Vamos lá. Mostrar, vamos botar modo campanha, survival. Vamos botar modo hero, sobrevivência do herói, sobrevivência. Vamos botar modo campanha mesmo. Vou botar aqui, ó, casual. Seria o fácil, normal e difícil. Vou botar no normal mesmo. Vambora lá, vou cargar o carregamento super rápido. Tem a historinha do jogo aí. Mas eu vou cortar, galera. Eu vou direto pro game que eu interessa. Se eu quisesse assistir, eu entrava no Netflix ou no YouTube, ou seja lá onde for e assistir. Eu quero jogar. Nossa, olha! Essa história aí eu vou deixar porque é bacana. Seriam dois reinos. Um reino contra outro reino. Mas é o que acontece. Temos o nosso reino e o reino inimigo. Então, se você der mole, você vai ser invadido. Mas se você for bom, você vai conseguir invadir o outro reino e tomar a sua posse, beleza? Vamos cortar a história aí. Vamos jogar. A gente pode notar aí, ó. Vamos primeiramente acertar o headshot aqui, ó. Toma, headshot. Nossa, eu sou bom, mano. Headshot, mano. Vambora lá, headshot. It's a great shot. Isso foi um grande tiro. Vambora. Deixa eu continuar o jogo aí. Agora vamos começar invadindo. Agora, ó. Esse é o reino que precisamos invadir. Tá vendo? E esse é o nosso reino, galera. O nosso reino também pode ser invadido. Entendeu? Então, vamos atacar pra não ser atacado. Tem um ditado. Nossa. Nossa, headshot. Não, pegou na barriga. Deu outro headshot, mano. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos atacar o reino. Conforme vamos usando essa arma, vai... De uma forma ou de outra vai dando uma experiência pra ganhar... Adquirirmos novas armas. É muito bacana esse jogo. E esse jogo aqui é muito divertido. Essa primeira fase, galera, funciona como se fosse um tutorial. Entendeu? Aqui, ó. Toma. Toma. Headshot. Headshot. Estão... Ó, a gente tá querendo invadir o nosso reino, ó. Então a gente tem que... Ah, Mike, tá acertando. Galera, você tem essa mira com o analógico. Entendeu? Vocês tem que calcular mais... Ó, igual aqui, ó. Tô mirando, tá vendo? Tô mirando. Se calcular mais ou menos... Aí já conseguimos avançar um pouco o ponto. Vamos usar agora um guerreiro, agora. Vamos usar pra invadir. Já foi. Vamos lá. Vamos continuar a atacar, ó. Eu vou calcular um pouco... Eu calculo um pouco a frente deles, ó. Aí geralmente pega neles, ó. Ó lá. Se eu calcular na cabeça dele enquanto eles estão em movimento, eles vão andar e vai errar, no caso. Entendeu? Ó, headshot. Toma. Headshot. Pô, vou fazer uma pontuação boa, hein. Toma. Headshot. Três headshot na mesma fase. Toma. Aqui, ó. Isso aqui tá vindo... Tá vindo voada, hein. Então toma. Aí já tem um custo já, ó. Isso eu posso comprar. Vou comprar isso aqui. Vou comprar isso aqui. Aí eu já... Já tenho o controle daquele boneco lá. Posso comprar isso aqui também. Eu serve o reino. Tá vendo? Já mandei dois guerreiros já. Vou mandar mais um, ó. Mandei os três pra ajudar na invasão. E continua atacando, mano. Agora você continua atacando, ó. Hum. Toma. Eles estão atacando de volta, ó. Continua. A guerra continua, ó. A guerra continua. A guerra continua. A guerra continua. Agora liberou. Agora liberou, agora. Vou botar a guerreira aqui, ó. Agora sou eu. Agora na manual. Ó. Vou devolver ele que eu quero atirar. Agora tem três tipos a mais de... Ó. De... Catapulta. Não vou dizer catapulta, né? Eu tô atirando flecha, mas eu posso catapultar. Seria essa palavra? Outros objetos, ó. Bomba, por exemplo, ó. Ó lá, tá vendo? Vai crescer uma bomba ali, ó. Aqui, ó. Ó. Ah, mané. Ó, vou voltar pra flecha e acertar os caras aqui, ó. Estão atacando de volta. Headshot. Toma. 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 Galera, vocês estão achando que o jogo é fácil, mas requer muita estratégia. Um tem situações aí, se você fizer uma escolha errada, assim, da arma e falhar, assim, o atalho. Nossa, passou reirrente a cara dele. Toma, headshot. Toma o feiticeiro aí, ó. Toma, headshot. Vamos atacar de novo lá. Vamos atacar aqui, ó. O intuito é arrebentar o castelo, mano. Entendeu? Vamos lá. Mais um tiro indireto pra acordar eles. Agora eu volto pra flecha. Toma, headshot. 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 Nossa, três headshot seguidos, mano. Mano. Eu vou para um lugar melhor. E aí, eu vou para um lugar. Ah, aí, falhou meu tiro. O cara tá evadindo. Vai pra lá, mano. Toma. Sou otário. E tô, continuo destruindo eles lá, ó. Continuo. Tá vendo? Tô esperando que os poderes enchem enquanto isso eu vou minando na flecha pra... E acabando com a estrutura da... Do castelo, entendeu? Agora eu libero isso aqui. Olha o tiro. Presta atenção. Os otários. Vou deslubar esses otários de tudo a ver, mano. Tchau. Head. Eles estão atacando também. Estão de bobeira ou não, mano? Eles estão de bobeira também não, filho. Olha o velhinho. Tchau, velhinho. Headshot na tua cabeça. Ai, mano. Toma, seu lixo. Toma. Parou? Parou. Então toma. Headshot. Nossa, pegou na face, mano. Na face. Pegou na face. Toma. Headshot. Estou ficando bom de headshot, mano. Vou tacar aqui um tirinho para destruir esse castelo logo. Toma. Toma. Tica. Headshot. Eu vou ter belינו. Headshot. Tica! Chegou! Mais um no Coroa. Toma. Nossa, vamo lá. Tô me invadindo, mano. Vamo que vamo, vamo que vamo. Vamo ganhar, mano. Toma. Ih, os soldadinhos. Esqueci deles. Red. Red. Redshot, tchau, 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 tchau. Hum, quase foi redshot, mano. Quase. Vamo lá. Toma. Quero ver mais um, mano. Tô ficando bom nisso aqui, mano. Cara, eu vou destruir esse castelo, mano. Vou vencer. Vou vencer. Praticamente um imperfect. Minha morte não está em dor. o red shot o red shot coroinha tchau coroia red shot um passo pertinho toma toma na barriga toma na barriga o instrumento desse castelo agora agora tchau o rei já tá assustado já o rei já tá assustado o rei já tá assustado ele tá assustadão vou dar um zoom na cara dele que vocês viram aqui ó tá assustadinho já ó acho que é o padre sei lá vamos lá vamos continuar atacando aí ó toma com a na loja direito vocês controla a posição da câmera em relação ao cenário red shot toma red shot barriga coro tchau coro no red shot tão vai hum red shot tenta dar um coro esse toma que lindo na face mané tchau nossa 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 ataque soviético mané hum tem nem vai ficar sem lugar pra morar mané o rei mané vai ficar sem lugar pra morar agora só cavar ali ó vou chegar aqui no cavaleiro já ó escondidinho cadê ó o castelo tá praticamente vazio os que os caras tão saindo aqui ó toma toma red toma red toma red também toma red barriga tchau red shot humm ataque nossa nossa mano botei um ataque sobrando cadê o de cara humm que doíce tô chegando lá já tá chegando lá tá chegando lá tá chegando lá humm tá caindo o murinho hein murinho já tá caindo hein vai cair não vai aguentar não vai aguentar toma tomou uma tijolada na cabeça ali ó o tijolo bateu nele ó vou dar os últimos golpes de misericórdia mané só fala que eu não sou piedoso ah o maico não é um rei piedoso eu sou piedoso sim vou destruir tudo 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 vai pro chão sou eu eu não quero levar reféns mané quero só as mulheres e as crianças as mulheres serão minhas mulheres e as crianças serão meus escravos eu não quero reféns de guerra matem todos matem todos assim ordena o rei maico ah mané cê é louco mané tô no clima do reino mané vamo que vamo quatro estrelas tá bom tempo nove minutos novo recorde nossa mano cê é louco vamo lá isso ai voltaram ao menu principal galera vou fechar o jogo por aqui pra não ficar muito grande o vídeo o intuito do jogo era mostrar pra vocês muito bacana o jogo recomendo demais recomendo o jogo demais galera muito obrigado por tudo ai tamo junto e misturado deixa o joinha galera não esqueça de comentar fui liberou a próxima área valeu galera tchau 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 tchau